O Capivariano perdeu grande oportunidade de ser campeão da Série A2 com uma rodada de antecedência. É o que você vai ver agora na narração do Silvio Luiz. E lá na cidade de Rio, claro, sob o sol causticante, está o nosso repórter Luiz Ceará. Esse Marcos, boa bola, hein? Esse lateral direito, hein? Desce sempre o Oliveira. Esse oito de abranca é o Samuel. E vem que vem aí o Velo. Oliveira. Não é o Vanessa Oliveira. Foi nada, não. Foi nada, não, 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 não. Vai embora, vai embora. Oliveira de novo no segundo palco. O que é que sobe? Pra bater. Travou tudo na frente dele. Ninguém marcou naquele lado, não vem a equipe do Capivariano e arreganhou. Não tem ninguém de vermelho. Tem, como é que não tem? Tá chegando o Pedro Henrique. Pra bater agora, vai. Olho no lance. Mais um escanteio daquele lado, é o terceiro. O Mendes chegou pra receber, mas não recebeu, como você tá vendo. Olho no lance. É... É no velo! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele, Thiago. É dele a camisa número quatro. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá reganhada aqui a defesa do Capivariano. Olho no lance. É... É do velo! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele embaldo. É dele a camisa número nove. Quando eram jogados redondos, trinta minutos no primeiro tempo, ela foi. Ela foi lá de novo pra dançar o Capim no fundo do gol de Capivari. Agora, velo dois, Capivari é no zero, você, Ceará. Resultado justo, né? O velo clube foi superior. Ó, olho no lance. É... É do Capivariano! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele em Carlão. A nove é dele. Quando eram jogados redondos, 43 minutos no primeiro tempo, em Rio Cláudio. Ela foi lá agora. Balançar o Capim no fundo do gol do velo. Daí pro Vigor. Opa! O Polo Branco subiu aqui. Gostou de Alírio Marcos, que tem cartão número cinco. E se foi o Marcos, tá na rua. Se foi o cinco, tá na rua. Vermelho. Já foi. Vamos ver a imagem recuperada da falta feita aí pelo jogador do velo. Vamos ver a imagem recuperada. Ah! Eles já tinham cartão. Nós fizemos agora há pouco aqui a relação dos cartões. E o quê? E vai embora o outro também? Olha lá. O cinco que fez a falta. Vai o Pedro Henrique no levantamento pra dentro da cozinha da equipe do velo. Dois a um para o velo. Vai rosquear de canhota, quer ver? Pelo posicionamento vai pegando o joanete dele ali, quer ver? Olha lá. Tá olhando, esperando, vendo o urubu passar. Olha lá. Rosqueou. Olho no lance. Subindo o calão. Hum. Espirou o taco do cidadão ali. Bela bola vai fazer. Olho no lance. Na hora. Lá vem ela. Olho no lance. Ele salvou a pátria do Capivari. Tigrão. Como um gato. Como diria. Como um gato. Vai balançar o esquerdo no lateral. Não tem impedimento. Por isso que subiu alguém pra pedir. João. A bola é boa. Pra bater o olho no lance. Na defesa sensacional do calão. Gostei do Tigrão do Silvio Luiz. Meu caro Bruno Prado, o que que faltou pro Capivari. Tá de brincadeira também, né? É, o resultado foi muito justo. O Veloclube foi melhor. Talvez o Capivari tenha demorado um pouquinho pra entrar no jogo. Já conseguiu o acesso, que era o grande objetivo. Talvez não tenha concentrado tão bem pra esse jogo. É, e aí o Capivari pode ficar sem o título, hein, Capelar? Pode ficar, né? Ele tem uma vitória a mais que a equipe do Red Bull. É isso que dá vantagem pra equipe de Capivari. Ou seja, basta um resultado dentro de casa pra ela conseguir, né? O título e a sonhada Copa do Brasil, né? Porque agora não é só o Caneco que tá em jogo. É uma vaga na Copa do Brasil também. E quem já garantiu um lugarzinho na Série A1 do ano que vem é o Red Bull. O Toro Louco venceu o Grêmio Osasco lá no José Liberate. Vamos ver. Olé! O Red Bull precisava de apenas uma vitória pra conseguir o acesso. E olha só o que aconteceu. 3 a 1 pro Toro Louco, gols do Raul, do Alan Dias e do Anderson Marques. Agora com 37 pontos, nenhuma equipe de fora do G4 pode ultrapassar o time de Campinas. Já o Grêmio Osasco se afundou ainda mais. Com 17 pontos, amarga vice e lanterna do campeonato. O que você acha, Capela Red Bull, na primeira divisão? Vai dar trabalho pros grandes? Acredito pra repetir o exemplo do Aldates. Dois times que nunca estiveram na primeira divisão do Campeonato Paulista subiram já, que é o Capo Variano e a equipe do Red Bull. Mas acredito que a filosofia do Red Bull, e é por isso que ele tem que olhar bastante a Copa do Brasil, por ter uma filosofia empresarial, vai dar trabalho. Tem algum destaque que você acha, Bruno Prado, que pode surpreender na Série A? O centroavante Hernan tem uma ótima impressão dele, inclusive no jogo com o São Bento, que a gente transmitiu, fez três gols. Um jogador que se movimenta, sai da área, da opção. Gostei bastante e gosto que um time organizado, um time que tem uma visão de empresa, consiga o sucesso como está conseguindo o Red Bull. Já o São Bento só não garantiu acesso, porque o Santo André e o Mirassol também venceram. Em primeiro tempo, sem muitos lances de perigo e de algumas furadas, como essa do zagueiro do Guaraginguetá no início do jogo, que quase faz contra, e essa de cabeça aí, ó, do atacante tremonte do São Bento. No segundo tempo, era tudo ou nada. O São Bento precisava da vitória e foi pra cima. Elton Luiz arriscou de longe e o goleiro do Guaraginguetá colocou pra escanteio. Na cobrança, João Paulo abriu o placar de cabeça para o São Bento. Elton Luiz ainda teve a chance de ampliar o placar para o São Bento, mas o goleiro do Guaraginguetá fez uma defesa, digamos, milagrosa. Aí o goleiro do São Bento pensou, peraí, rapaz, milagre, o time que tem o nome de santo faz melhor. Quase que saiu o empate do visitante. Mas menos de dois minutos depois saiu o gol de empate do Guaraginguetá com o Léo Mineiro. Só que Elton Luiz, cobrando falta, foi pra cima. O São Bento fez o seu dever de casa e agora a torcida está confiante. E aí, sobe, sobe. Bento! Bento! É, o Ricardo Neves pergunta uma coisa, os caras estão tão na euforia que nem respondem. Agora, olha na classificação da Série A2, tem briga pelo título, pelo acesso e contra o rebaixamento. Dá um olhar. O Capivariano se mantém na ponta com 37 pontos porque tem uma vitória a mais que o Red Bull. O São Bento é o terceiro e o Marília fecha o G4. Ainda sonham com o acesso, hein? O Mirassol e o Santo André. A classificação segue com o Velo Clube, a Ferroviária, o Monte Azul e o Catando vence. Na ponta de baixo da tabela tem o União Barbarense, o Guarani, o Batatais e o Guaratinguetá, livres da Série A3. Agora a briga é boa, hein? São Caetano com 19. Rio Branco com 18, só dependem deles mesmo para se salvar. Barueri, Itapirense e Grêmio Osasco têm 17 pontos, mas ainda sonham em ficar na Série A2. O São José já foi rebaixado. A rodada decisiva da Série A2 vai ser assim. Monte Azul pega o Grêmio Osasco. O São Caetano faz o clássico contra o Santo André. O União Barbarense enfrenta o Velo Clube. O Capivariano pega o Itapirense. O Guará recebe o Marilha. O Mirassol pega a Ferroviária. Tem ainda São José e Batatais. Em Campinas, o Red Bull pega o Grêmio Barueri. O Catanduvense pega o São Bento. E o Guarani enfrenta o Rio Branco.